Vamos embora pra goteira! Eu tinha tudo pra não ir Foi pura sorte Te conheci nesse domingo Esse domingo foi tão lindo Tantos amigos se encontram Mas nunca vi você sentando E no barampu só num domingo Esse domingo foi tão lindo Pula o calor Eu ligado em você Até seguir no Instagram pra saber qual vai ser Antes de me envolver Já deixei tudo claro Sou complicado, apegado Ainda tem a porcentagem de safado É só ligar os fatos Melhor tomar cuidado Bora cantar pra goteira! E vai me dando corda Que rapidinho eu vou batendo na sua porta A gente briga, ele se apega e não se solta Depois não tem volta Pensa na proposta pra não te perder Vai me dando corda E rapidinho eu vou batendo na sua porta Aí você que tá em casa neste sabadão Vai entrar no papel não pra gente! Joga! 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 Muito proposta pelo caso do meu ser! Ilelelele Lê, lê, lê Lê, lê, lê Joga, ê Lê, lê, lê Vamo! Você botou um doce na minha boca Me adiçou e me deixou sem juízo Pensei até em te propor a parada Passar apenas uma noite contigo Naquele tempo a gente era inocente Tinha receio de se perder comigo A nossa história ficou mal acabada Esse passado se tornou um castigo Castigo Você foi embora e deixou em penas O meu coração pagodeira Eu vou aqui, não passa nunca mais São coisas de anos atrás E eu continuo chorando por ela Esse sabadão gostoso Dá pra cerveja e cana do sono martinho Pagodeira Criando a bagoteira, vambora, canta É dor que não passa nunca mais Mas dois anos atrás E eu continuo chorando por ela O tempo passou pra nunca mais Voltar nesses anos atrás E eu me chorar Você botou o doce na minha boca Minha adição e me deixou sem juízo Eu pensei até em te propor uma parada Você me deixou na loucura Sei ter como te localizar Dessa vez você foi matura O meu saldo é fácil terminar Me esfria a cabeça Cuidado com a rua Se eu te marmo e tentar me perdoar E tentar me perdoar E mandado Deixa eu ver se tem saudade do seu tom de voz No seu amor na praça Ainda pensa em nós Se o problema for amor pode voltar E ainda tem Vem, vem Mandado Deixa eu ver se tem saudade do seu tom de voz No seu amor na praça Ainda pensa em nós Se o problema for amor pode voltar Você só sai da minha vida se eu for Amém Você só sai da minha vida se eu for Que dia, que dia Obrigado pra aparecer Você só sai da minha vida se eu for Amém Você só sai da minha vida se eu for Eu não sei se você sabe Mas preciso então te dizer Eu tô parado aqui pensando Onde é que anda você? Será que você tá na minha? Ou sei lá o que você quer Eu sou teu fã de carteirinha Tudo bem, veja o que Deus quiser Balança, balança Passando o que eu te falei Tantas vezes que eu te pedi Pedi nada E se pensa que a dona da verdade Não é nada E agora sabe que tá feliz Querida bagodeira, bora cantando Pois quando a gente se ama É um show Parece que quando a gente Recomeçou E a canadinha ele aumenta E o coração não aguenta E tanto que te esperou Mas de repente você me deixa só Então a cabeça dá um bom Aí não muda de assunto Porque a gente Vocês que tá em casa Balança, balança, vem, vem, vem Make no sytuação Tupi undau, tupi undau, tupi undau Tupi undau, tupi undau Tupi undau Bagodeira Tampe undau, tupi undau Tupi undau, tupi undau Lá em Macaé, na nossa área, o nome da música é Me Faz Também Chorando está meu coração, é sofrimento e solidão Te dediquei o meu amor, não sei por que me abandonou A chuva cai, faz tanto frio, meu coração está vazio Vem me aquecer com seu calor, e sem você eu não aguento mais Tudo que passou, deixar pra trás, tanta falta que você me faz Vem viver comigo um sonho lindo Então por que não se render, nos teus olhos vejo a luz do meu querer Eu sem você não sou ninguém, e não consigo amar alguém Eu soro quando começo a pensar, que existe outro em meu lugar E essa dor só vai ter fim, quando você voltar pra mim Te amo como nunca amei ninguém, vem que você me faz tão bem Eu sem você não sou ninguém, e não consigo amar alguém Eu soro quando começo a pensar, que existe outro em meu lugar E essa dor só vai ter fim, quando você voltar pra mim Te amo como nunca amei ninguém, vem que você me faz tão bem Jorando está meu coração, é sofrimento e solidão Te dediquei o meu amor, não sei porque me abandonou A chuva cai, faz tanto frio, meu coração está vazio Vem me aquecer com seu calor, e sem você eu não aguento mais Tudo o que passou, tudo o que passou desse arroba atrás Tanta falta que você me faz, vem viver comigo um sonho lindo Então por que não se render, nos teus olhos vejo a luz do meu querer Eu sem você não sou ninguém, e não consigo amar alguém Eu choro quando começo a pensar, eu choro quando começo a pensar Eu choro quando começo a pensar, que existe outro em meu lugar E essa dor só vai ter fim, quando você voltar pra mim Te amo como nunca amei ninguém, vem que você me faz tão bem Eu sem você não sou ninguém, e não consigo amar alguém Eu choro quando começo a pensar, eu choro quando começo a pensar E essa dor só vai ter fim, quando você voltar pra mim Te amo como nunca amei ninguém, vem que você me faz tão bem Me faz tão bem Nossa vida reparou, eu não volto atrás O que nos restou, cicatrizes demais E a gente sem querer Foi se perdendo pouco a pouco, sem reconhecer No nosso quarto, um silêncio de enlouquecer E com o tempo, já não existia nós Hoje eu venci com medo Ficando amor, virando dor, que a gente ia sofrer Alimentando uma paixão que já não dava mais Alimentando uma paixão que já não dava mais Alimentando uma paixão que já não dava mais Que já perdeu o cais É tarde demais Pra tentar reatar com você Hoje eu nem sei porquê E a gente ia sofrer Alimentando uma paixão que já não dava mais Quem já perdeu o cais É tarde demais Nossa vida parou Sucesso, hein! Estava Alon Rosa Ei, 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 eu Ei, 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 eu Você parece dividida Tá tão estranha que me evita até Na hora de deitar Prefere no sofá Tudo é motivo pra uma briga No seu olho eu vejo mentiras e eu Chego a desconfiar Que existe infidelidade Só tô tentando evitar o fim Mas em silêncio tudo indica que acabou E agora eu Não sei o que será de mim Sentir o teu calor Se for pra se brigar Daquela vez que errei Pagar o mal por mal Não vai mudar o que passou Vou respeitar a sua decisão Vou respeitar a sua decisão Se isso te faz sentir melhor Te faz mulher Jogar na minha cara Eu vou provar que onde existe amor É com perdão que esse curador Se for pra se brigar Se for pra se brigar Daquela vez que errei Pagar o mal por mal Não vai mudar O que passou Vou respeitar a sua decisão Se isso te faz sentir melhor Te faz mulher Jogar na minha cara Só vou provar que a gente existe amor É com perdão que esse curador Me ajude E vocês estão em casa Vem Nossa, eu nem sei Por onde começar Mas vou falar Eu sei que vai doer Vamos chorar Mas eu já não te amo Calma, senta aqui Não é fácil pra mim também sentir A funda de cor virar capim Mas acabou o encanto Eu nunca fui santo Mas eu tinha vontade de voltar pra casa Falam em seus prantos Mas não dá pra negar Que o fogo vira um brasa Desesperador Mas é melhor o fim Pra não ter mais dor Eu vou ter que partir Me perdoa Mas não vou dar Pode por alguém no meu lugar Que tá decidida dessa vez Sou eu Eu tô indo embora Por nós dois Sei que isso vai doer Pois Quem assume o risco dessa vez Sou eu Eu tô indo embora Por nós dois Sei que isso vai doer Pois Quem assume o risco dessa vez Essa eu gosto A gente tá um jeito Começa do zero de novo Eu faço minha paz Prometo Se você não viu os outros A gente tá brigando à toa Que tal ficar numa boa Por nós dois Por nosso amor Eu não tô aguentando mais Viver assim É tão ruim Você também não tá em paz Sem mim Balança, balança Esquece tudo o que aconteceu Por quem a gente se ama demais Não vê que a vida ainda tem planos pra você e eu Se a razão que é guerra O nosso amor quer paz O nosso amor quer paz O nosso amor quer paz Bora, cria da pagodeira Meninas Cantem Mensagem apagada Mandei na hora errada Me arrepende Me arrepende Eu te acordei Saudade não passa Eu não esperava Que estivesse aí E quer saber por que apaguei Lembrei das nossas madrugadas Que gosta de dormir sem nada E quando sonha fala e ri Me nega e diz que eu engrotei Botei a dor me maquiada Não gosta da nossa voz gravada Seus áudios Seu sal vem aqui Pra ouvir Eu não desapeguei Entre as nossas madrugadas Que gosta de dormir sem nada E quando sonha fala e ri Me nega e diz que eu inventei Botei a dor me maquiada Não gosta da nossa voz gravada Seus áudios não são bem aqui Seus áudios não são bem aqui Pra não ouvir o nome Eu só peguei A noite faz a dor ficar pior Perdoa se tua tarde te acordei Eu escrevi te amo e apaguei Complicada não te dá bom dia Dorme e acorda só no tempo parou O seu lado em nossa cama fria É o desejo que você deixou Complicada as últimas palavras As ofensas no momento de explosão Ter um sonho lindo criado O seu dia te xinguei Veio que foi despedição Era uma briguinha E o que eu fiz Eu nunca perco a linha Eu sei que fui infeliz Mas olha aqui Arrependi Se precisar de um tempo Ok Vem que voltar Pro nosso lar urgente Alô que eu já sei Estrela de nada Que amagoei Decepcionada Tristinha Mas descai no seu peito Ai me ver no ar E acreditar que o amor existe Chorei feito louco Mas pereci O nada te fiz sofrer Eu sabe que eu não viveria Sem você Eu não vivo sem você Estrela de nada Que amagoei Decepcionada Mas descai no seu peito Ai me ver no ar E acreditar que o amor existe Eu Chorei feito louco Mas pereci O nada te fiz sofrer E eu sabe que eu não viveria Sem você Eu sabe que eu não viveria Pode ser que o tempo me ajude a te esquecer E tire de mim toda essa dor Ainda tem vestígios desse amor Só gravei Esse áudio e me te enviei Pra saber que ainda penso em nós É duas vezes que embarguei a voz Eu nem sei Como eu tô vivendo longe de você Hoje a saudade bateu pra valer em mim Escuta até o fim Desculpa aí Vou ver se eu consigo resumir Cria da bagoteira Vamos lá Só em ver você abri na porta Tô mandando um anjo de volta Como eu queria ouvir sua voz Dizendo que ainda existe nós Só em ver você abri na porta Tô mandando um anjo de volta Como eu queria ouvir sua voz Dizendo que ainda existe nós Mas vou ficar aqui com a minha dor Pra terminar Dorme com Deus, amor Pra terminar Dorme com Deus, amor Só em ver você abri na porta A meia-noite Alucinado Um beijo Ficou na lembrança Deixando um desejo Nem sei o que dizer E agora Perdi a cabeça E a hora não passa Em todos os lugares Só vejo você Quem sabe um dia O inesperado Me traz esse prazer De te ter de novo Anteia noite Alucinado Tentando te esquecer Mas eu tudo errado Correr atrás Não é demais Cria das pagodeiras Cantem, cantem Eu hoje liguei No rádio escutei A nossa canção Outra vez Eu quase, quase, quase Eu quase chorei Na hora lendo Eu amo você Eu amo você Minha parceira Sempre Do que por você Já passei Eu hoje liguei No rádio escutei A nossa canção Outra vez Eu quase chorei Eu quase chorei Na hora lendo Do que por você Já passei Do universo Música de trabalho, hein? O nome da música é Na pressão Ô, preocupade Vambora Aquele clima ousado Ousado É o momento Vem, 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 vem Tem certeza do que vai fazer Tu curtiu, só não pode correr Essa noite tu vai conhecer Que é prazer Você gosta e quer com pressão Vem, sem medo Segura minha mão Olha só, mas que situação Esse medo Vontade, tesão E no cisino É mais gostoso Deixa eu te rinjar Eu imagino Seu rostinho Bem na hora Só não vale a pelada Hoje eu quero brincar Olho no olho Sacanagem, alucinação Seu nome chama pelo nome Hoje é bolvadão Vou sem medo, grandão Vai comer na minha mão Vambora, vambora É Foi mais gostoso Do que imaginei Sua carinha pedindo replay E nunca mais Tu vai falar de vez Agora é minha vez Agora é minha vez É Você falando pra eu não parar Eu com jeitinho Indo devagar E desse jeito Chego a arrepiar 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 Não deu moral Toma, malvadão E no cisino É mais gostoso Deixa eu te mostrar Eu imagino Seu rostinho Bem na hora Só não vale a pelada Hoje eu quero brincar Olho no olho Olho no olho Sacanagem, alucinação Só não me chama pelo nome Você mesmo, grandão Vai comer na minha mão Joga É Foi mais gostoso Do que imaginei Sua carinha pedindo replay E nunca mais Tu vai falar de vez Agora é minha vez Agora é minha vez É Você falando pra eu não parar Eu com jeitinho Eu com jeitinho Indo devagar É Música de trabalho Na pressão Doido pra ter recaída Doido pra voltar pra sua vida Doido pra falar A frase de quem quer voltar Oi, sumida Doido pra ter recaída É Você que tá em casa Tomando aquela gelada Doido pra falar A frase de quem quer voltar Vambora É Tá fazendo um mês Que a gente não se vê pular Tô pensando no jeito Pra desapegar É Já tentei chamar você De ex Comecei a chorar Meu amor Eu não tô mais sabendo lidar Vem, vem Já tinha terminado Por vencido Mas lembrei Que a gente prometeu Cuidar da gente até o fim Tô te esperando Respeitando o seu tempo Enfim Se quiser baixar Agora é só desconfiar E tô esperando A sua foto aparecer E pode deixar Que eu puxe o assunto Você Tô doido pra ter recaída Tô doido pra voltar Pra sua vida Tô doido pra falar A frase de quem quer voltar Oi, sumida Tô doido pra ter recaída Doido pra voltar Pra sua vida Doido pra falar A frase de quem quer voltar Ficou mais difícil de dizer que não me quer Vamos embora Valeu Essa noite eu vou ser seu Aproveita Eu quero me entregar Valeu Só não vou te prometer Que vai me ver Quando o dia chegar Valeu, valeu Valeu, valeu Só não vou te prometer É pra samba, hein? É pra samba, hein? Vem, vem E não tem vilão E não tem vilão na nossa história Eu Não Cante Estou aqui Sem saber O que falar A minha vida Você tava fora do radar Longe de mim Vai piorar Por isso eu sei Bem você não viu Bem você não viu Bem você não viu O que você perdeu Bem você perdeu Bem você não viu Bem você não viu O que você perdeu O que você perdeu Eu, 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 o que você Balança, balança! Joga, 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 crida, bagoteira! Lê, 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 lê Nossa história foi assim Olharam vezes mais Fomos bem mais que sonhos E agora quero voltar Conter esse desejo Aonde nós chegamos Queria que você fizesse fácil da minha loucura No carro, na rua Na areia, no mar Teria tanto com você Uma aventura toda madrugada Senhora marcada Sem limite pra amar Não deixa, não deixa Esse nosso lance cai na rotina Você tá fugindo dessa adrenalina E é o tempero da paixão Aceita Assumir de ver essa vontade louca Em qualquer lugar a gente tira a roupa Explodindo a nossa emoção Que eu vejo as pessoas gostariam de ir E é o tempero da paixão Aceita Assumir de ver essa vontade louca Em qualquer lugar a gente tira a roupa Explodindo a nossa emoção Não tem porque fugir Balança, balança Tire, tire, opa Tire, tire, tire Cria da fogodira Joga, 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 joga Nossa história foi assim Olharam bem demais Vamos nessa! Vamos pra cantar, Femosinho! Lá, 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 lá Brigas, intrigas, segredos de nós dois Não tem mais clima Chegou o fim e a culpa não foi minha Eu tinha certeza de nós dois Mas eu não sabia Que um dia só iria fazer mal para o teu coração Vivo sentindo, sorrindo, saindo E eu fingindo que não sei de nada No dia que é farra, bebida, balada Eu me cansei na sua vida Vambora, vem, velho Eu não aguento pra viver assim E se tá fazendo mal pra mim Então você não vai me convencer Vai, vai Toda hora que eu venho me falar Que você se queixa de mim Então parou aqui Bora cantar! E não me merece Esquece de mim Vai Tá decidido Comigo é assim Eu vou ser feliz sem você Vou voltar a viver pra mim Vai, vai Se o dia eu te encontrar por aí Joga a mão, cria na bagoteira Joga, ê, ô, bora, vem, ê, ê Lá, vão pra cima Se tu assomba Dá meia volta Meu saco virou Lá, lá, lá Lá, lá, lá Lá, 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 lá Ó Você que tá em casa nesse momento Reflita bastante em 2023 E traga muita paz Muita saúde pra todos Que o nosso ano De todos os nossos companheiros musicais Seja maravilhoso Muito trabalho Muito obrigado Muito obrigado Cria na bagoteira É filme Júnior Júnior Brigas, intrigas Segredos de nós dois Tira a lembrança Que ela deixou Tira esse vazio Que me ficou Esse céu de estrelas Que ela me elevou Eram só mentiras De um falso amor Tira dos meus sonhos A imagem dela Tira o desejo De estar com ela Apagar da mente Fazer diferente A gente Cantei! Tira essa mulher do meu coração Tira do meu coração Tira do meu coração Tira ela de mim Tira ela de mim Veja a minha boca Que ela pensou Pegar onde ninguém Jamais chegou Tira dela de mim Tira ela de mim Tira essa mulher Veja a minha boca Que ela pensou Tira ela de mim Tira ela de mim Pra contar sucesso, isso é o fim hoje Nem sei se calculo o risco, mesmo assim Eu amei Desfecho de ser tanto sorriso, mas no fim Eu chorei, mas deixa eu chorar Eu posso me virar sozinho Eu sobrevivo sem carinho Pra ninguém te machucar Eu amo Deus acreditado O amor passou e fez trago E o melhor é me fechar Me fechar Cantei! Aí você veio e me deu proteção Mas eu me aguarda, meu cheiro é emoção Tira o fulminante do meu coração Já era O amor quando seca, não dá pra correr O amor quando seca, não dá pra correr Eu com esse vídeo, se for com você Já era, já era O amor O amor O amor O amor O amor Eu sou do tipo de pessoa que gostava do carro e você não me cobra, não te cobre E a gente fica assim, não quero você pra mim, só quero você aqui Não rola ciúme, ninguém se assume, só mata a vontade e sai fininho A gente tem tudo pra dar certo Você é do sininho Você é do sininho, eu sou do time, come quieto Vou te confessar mas deixa a paixão Do jeito que a gente tá indo Do teu coração te agarrou o teu espaço Bora O nosso lance é livre Livre Só que a nossa química é foda 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 que é isso que me prende Que tira a minha vontade de pegar outra lá fora Só lembrando o nosso lance é livre Livre Só que a nossa química é foda 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 que é isso que me prende Que tira a minha vontade de pegar outra lá fora Eu tô lembrando o nosso lance é livre Livre Só que a nossa química é foda 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 que é isso que me prende Que tira a minha vontade de pegar outra lá fora Eu tô lembrando o nosso lance é livre Livre Só que a nossa química é foda 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 que é isso que me prende Que tira a minha vontade de pegar outra lá fora Eu Bagodeira! Olha só você Depois de me perder Veja só você Que pena Você não quis ouvir Você nem quis saber Quem fez o seu amor Que pena Que pena Cantem, cantem! Hoje é você que está sofrendo, amor Você que está em casa, canta, aê! Isso! O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora O amor que eu te dei Os sonhos que sonhei Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Balançar Que pena Que pena Que pena, amor Que pena E deve estar com ele agora Imagina meu peixe Eu não vou te ligar Nem procurar saber Fiquem à vontade Pra me esquecer Vou te confessar Perdi meu chão agora Difícil acreditar Que você foi embora Fui ligando os tantos Até perceber Vou tentar continuar a vida Sem você Pode até falar Pode até falar Que nada aconteceu Mas tem um olhar no minha Eu te conheço bem melhor Que qualquer um Demorou pra levantar da cama Se arrumou de pressa E nem me besou Disse eu te amo Que já decorou Me deixou Perdido Não me olhou nos olhos Não me olhou nos olhos Ao tomar café Me encarou Com menos de um segundo Num beijo gelado Ao se despedir Num silêncio Que dizia tudo Entrou no teu carro Me ligou o som Se do que já bafou Saindo no tom Ao te ver Agora é aquele Eu sei o que é Só não você em casa E eu sei Contem Só de imaginar Meu peito chora E eu não vou te ligar E procurar saber E minha vontade Pra me esquecer Vou te confessar Perdi meu som agora Deixa eu acreditar Que você foi embora Eu fui ligando Só por lá Até perceber Sem voar E eu não vou te ligar Não saber E que a vontade Pra me esquecer Vou te confessar Perdi meu som agora Difícil acreditar Que você foi embora Fui ligando os tantos Até perceber Vou tentar Continuar na vida É pra cantar É pra cantar Sucesso em casa Vamos embora Vem Amor Será Que vai ser Sempre assim Com você Deixa eu te ver Amor Não me diz Que essa nossa paixão Sei por quê Te faz tão feliz Como eu já fiz Vem Hoje eu acordei Pensando em você Nem sei por quê Talvez seja besteira Um momento de fraqueza Não vou mais chorar Você quis assim Cada um foi pro seu lado E deu de cara Com a tristeza Meninas, cantem, cantem Você Já tinha me avisado Que tenho compromisso Eu sei que eu tô errado Mas o que vou fazer Perdoa eu não consigo Com vocês, Prado aqui! Amor Será Que vai ser Sempre assim Com você Eu tenho Tado aqui Pra te oferecer Pelo menos Deixa eu te querer Amor Amor Não me diz Que essa nossa paixão Sei por quê Te faz tão feliz Como eu E você viu isso Acontecer Será Será Eu tenho Tado aqui Pra te oferecer Pelo menos Deixa eu te querer Amor Amor Não me diz Que essa nossa paixão Sei por quê Te faz tão feliz Como eu já fiz E você viu isso Acontecer É É só jogar É só jogar É só jogar Se eu não te procuro Não a gente nem se fala Não tô vivendo Tão distante Do seu mundo Eu não tô gostando Não dá pra ver Na minha cara Eu não sei o que pensar Do inseguro Se acabou o encanto Se a paixão Perdeu a cara Volta logo Pois você Pra mim é tudo Eu vou te procurar Agora é tudo ou nada Querida, pagodeira Envolve, envolve Vem, vem Eu Que nunca pensei Um dia Eu perguntei Me falar Hoje me vejo Eu assim Sofrendo Olha o pagode Olha o pagode Pra você que tá em casa Eu estou Vem Esse é o momento Renançar Cavacada Abra aquela gelada Esquisada Ai Eu estou Sem você Criando a pagodeira Eu estou Sem você Pela que a gente pode se entender Tô com uma música aí Que está saindo do forno Nem saímos pra isso, tá? Mas vou tentar fazer aqui Não quero nem saber Vamos fazer um negócio aí Faz, Neiton Mais ou menos isso aqui Vamos ver se vai sair Vamos ver se vai sair Vamos agora Essa menina Meio maluca, tá? Alimenta, meu Deus me ajuda Me ajuda a tirar o meu peito, o dedo no meu coração Já não aguento mais esse papinho gostoso que solta atenção Tá na hora de dar mais um passo, uma frente e deixar rolar Confia, se quiser se envolver Eu garanto que as coisas sem não ver melhor E se entenda pra mim, pra você, meu bebê Então por que não confia? Deixa até essa bobada e besteira eu faço, vai E nós vamos se amar, vamos lalaiar Lalaia, lalaia De repente Lalaia, vem sem medo pra gente se amar, meu amor Lalaia, lalaia Lalaia, vem sem medo pra gente se amar Essa menina Bem uma louca Bem uma renta Meu Deus me ajuda Me ajuda a tirar desse preto Dentro do meu coração Já não aguento mais esse papinho gostoso Que só dá tesão Tá na hora de dar mais um passo pra frente E deixar rolar Confia Se quiser Sem mover Eu garanto que as coisas são melhores Entenda pra mim e pra você, meu amor Então por que Não confia Deixa dessa besteira, bobeira Vem logo sem medo pra gente se amar Vem que vem Se quiser Sem vo... Eu garanto que as coisas são melhores Entenda pra mim e pra você Então por que Não confia Nessa dessa bobagem 添 espiritual Pode vir sem medo pra gente Vem sem medo pra gente se amar, meu amor Meio maluca, tá? Tudo de repente hoje, tudo de repente Vem sem medo pra gente se amar Meio maluca, de repente, é Sabadão, né? Tá em casa? Falei, vou cantar essa música aí Ainda não lançamos ainda, mas já tô Jogando devagarinho na Cria das Pagodeiras E vambora Pagodeira, vambora E deixa acontecer Vambora, você que tá em casa São sambar, o momento é esse Tá chegando a nossa hora, mas não acabou Então canta aí, vem No nosso caso, vai Cria da Pagodeira Sando Martins, vambora E deixa acontecer Naturalmente Eu não quero ver você chorar Veja que o amor Encontra a gente Nosso caso vai eternizar Sucessos, hein? Canta aí, vem, vem! Para de pirraça Vem ficar comigo Eu não vejo graça Em ser só seu amigo Esse lance já passou Dá na hora de crescer Se toca e nota Que eu quero, vem, vem Para de pirraça Vem ficar comigo Eu não vejo graça Em ser só seu amigo Esse lance já passou Dá na hora de crescer Dá na hora de crescer Se toca e nota Que eu quero, ei É, firma, dia Agora vem aqui Dizer que vai mudar Dá vontade de rir Não dá pra acreditar Para Para de fingir Que papelão Eu já me decidi Eu já me decidi Você que tá em casa Tomando gelada Cante! O que eu posso fazer Se você não pode dar O amor que eu sonhei Sinto, mas vou te deixar Eu já não me sinto bem Com sua presença Se o tempo acabou Vai, tchau, me pensa Tchau, tchau O que eu posso fazer Se você não pode dar O que eu sonhei Sinto, mas vou te deixar Eu já não me sinto bem Com sua presença Se o tempo acabou Vai, tchau, me pensa É o brilho do seu olhar Que me leva à loucura Pode ser minha cura Nossa febre de amar Faz o que quer de mim Faz o bem, faz o mal O nosso amor será sempre assim O brilho de cristal É o brilho É o brilho do seu olhar Que me leva à loucura Pode ser minha cura Essa febre de amar Ai, 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 ai Faz o bem, faz o mal O nosso amor será sempre assim O brilho de cristal Ai, você que tá em casa Vem no clima, vem Oi, palma na mão Palma na mão Palma na mão Vem, vem, vem Oi, palma na mão Bora, Cláudia, bora, Cláudia, bora, Cláudia Vem, vem Oi, palma na mão Palma na mão Palma na mão Palma na mão Alope Vem, vem, cultiva a semente do amor Pegue frente e não se abavora Se da vida encontrar de sabor Vai saber esperar a sua hora Vem, cultiva a semente do amor Vem, cultiva a semente do amor Vai saber esperar a sua hora As vezes a felicidade demora a chegar Aí que a gente não pode deixar de sonhar Quegueiro não foce na luta Não pode correr Ninguém vai poder atrasar Quem nasceu pra vencer É dia de sol, mas o tempo pode fechar A chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender Se gole tem que plantar É Deus quem aponta a estrela Canta aí, vocês, Gabi Pegue essa cabeça Pegue essa cabeça Mete o pé Leozão, Braddock Cria da pagodeira Toma! Pegue essa cabeça Mete o pé E vai na fé Mas nessa tristeza Embora Basta acreditar Que o novo dia Vai arraiar Se uma hora vai chegar Pegue essa cabeça Pegue essa cabeça Mete o pé E vai na fé Manda essa tristeza Embora Muito obrigado Que o novo dia Alô, papai Alô, Rony Muito obrigado Basta acreditar Que o novo dia Vai arraiar Alô, minha família Tamo junto Uma hora vai chegar Nananananananananananana Vamos junto Look no Pretinho